Música Bem, o zagueirão Abel está no Rio querendo voltar ao clube onde se consagrou, o Vasco. Só que não houve acordo, os dirigentes alegam que não podem pagar o que Abel ganha no Paris Saint-Germain. O problema até não é o valor do seu passe, mas sim o salário que o jogador estava recebendo na França e que é totalmente fora de propósito para a realidade do futebol brasileiro e da tabela oficial do Vasco da Gama. Eurico, quanto ao salário, não será esse o motivo que o Abel não ficará no Vasco. O Abel não sabe que ele não vai frentear aqui o ordenado que ele ganhava na França. 900 mil cruzeiros na nossa moeda, um apartamento em Saint-Germain, um carro zero quilômetro. Tudo isso, eu sei que ele não vai querer tudo isso aqui, né. Agora não é essa parte não, é questão de um acordo, de conversar. O Abel está realizado financeiramente. Quer dizer, não pega o problema de dinheiro. Dinheiro pega sim. O Vasco está reformando o São Januário e as rendas da Taça Guanabara até agora foram fracas. A esperança é que a arrecadação do Clássico de Domingo com o Flamengo chegue a 18 milhões de cruzeiros. Só assim o clube poderá enfrentar o prejuízo que cresce a cada rodada. Um prejuízo provocado também pelas fracas atuações do time, o que tem gerado muitas críticas ao técnico Zagallo. Parte da diretoria do clube quer a demissão do técnico. Se o Vasco perder para o Flamengo, o Zagallo pode cair? Não, eu acho que a situação não é bem essa. Eu tenho uma opinião muito pessoal que ninguém, nenhum profissional, ele é estável e pode continuar ou pode não continuar. Eu acho que a situação atual do Zagallo é muito boa. É tranquila, tem um contrato até o final do ano com uma multa recisória de 3 milhões. Agora eu não quero afirmar a você o que pode acontecer depois do jogo com o Flamengo. Acredito que pode continuar a mesma situação de hoje. Como também pode não continuar. Também. Acredito que pode acontecer depois do jogo com o Flamengo. Acredito que pode acontecer depois do jogo com o Flamengo. Acredito que pode acontecer depois do jogo com o Flamengo. Acredito que pode acontecer depois do jogo com o Flamengo. Acredito que pode acontecer depois do jogo com o Flamengo.